Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luas em Vaqueiro Vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe sempre, perdoe os pecados, livre todos os maus, ilumine o nosso passo Seja nossa vida, nossos sonhos, nossa família, amigos, animais, nossa casa, automóvel Deve todos os pensamentos onde nós, todas as doenças, abençoe nas nossas vidas amorosas, financeiras Então vamos para mais um vídeo Nesse vídeo a gente vai falar sobre o final de semana que está acontecendo no Parque Bueneloro Esse vídeo é dedicado ao Gera Guerra, na dinastia Apolo Rocha E o Delvan Almeida, no letra Apolo Silva É um vídeo um pouco grande, mas vale a pena assistir até o final Para quem não sabe, na primeira colocação está o Gera Guerra E na segunda colocação o Delvan Almeida O Gera Guerra que levou o título lá no Parque Genésio Araújo Onde foi duelar com o Thiago, não teve aproveitamento nenhuma das vezes E com isso, o Gera virou líder, ultrapassou o Delvan Que era o líder no primeiro semestre E na primeira etapa, ultrapassou o Gera, ultrapassou ele E galera, neste final de semana no Parque Bueneloro O Gera Guerra correu as suas duas inscrições Na dinastia Apolo Rocha E não teve nenhum aproveitamento, 0% Não se classificou nem na primeira e nem na segunda senha Na inscrição, né? Então galera, isso pode prejudicar o Gera Guerra neste final de semana Pois o Delvan Almeida vai ir com tudo Pois é a chance de ultrapassar o Gera Neste final de semana e somar mais pontos ainda Pois o Delvan Almeida está com as duas inscrições classificadas As duas no Leto e Apolo Silva 100% de aproveitamento na classificação, né? E galera, ele já está com 10 pontos 5 pontos é ponto de cada 100 Que eu vou mostrar agora a pontuação já está atualizada E galera, se ele levar um primeiro Ele vai com 50 pontos e já ultrapassa E se ele tirar uma vaga de 15 pontos Ele vai e fica empatado com o Gera Isso mesmo Ó, na primeira colocação temos o Gera Foi atualizado ontem Às 3 horas da tarde Vocês estão vendo, está tudo atualizado Na primeira colocação está o Gera Gera Guerra com 310 pontos E na segunda colocação Delvan Almeida Com 295 pontos Apenas 15 pontos de diferença A pontuação do Delvan já está atualizada Com as duas inscrições que ele se classificou Aqui no Parque Boi Nelore no final de semana E se o Delvan Almeida se classificar uma vaga Na terceira, na segunda colocação Quer dizer, na terceira, quarta E aumentar 15 pontos Ele empata com o Gera Fica empatado os dois Se o Delvan levar o primeiro Já passa, ultrapassa Ou a segunda colocação Se o Delvan levar a segunda colocação Já fica a 5 pontos a mais do Gera Mas, se o Delvan, vamos dizer assim Se classificar com duas vagas Não sendo o segundo Não sendo o terceiro Mas, tipo, duas vagas de 10 pontos cada Já passa o Gera também Então, de todo jeito Delvan se classificando Com as duas Ou levando o título Ele ultrapassa o Gera Pois estão apenas com 15 pontos de diferença Então, muita gente está torcendo Para o Delvan E muita gente está torcendo para o Gera Recuperar nas próximas etapas Então, já comenta aí embaixo Para quem você quer que fique na liderança Você quer que a liderança continue Com o Gera Guerra Ou você quer que o Delvan Almeida Volte ao seu lugar no podre Onde ele estava no primeiro semestre Então, galera Está sendo realizada agora a final da categoria Derby Daqui a pouco eu vou trazer o ranking atualizado das inscrições para vocês Dos animais e dos competidores Para vocês ficarem atualizados E também eu vou trazer o vencedor Que levou o título da categoria Derby E amanhã, no domingo É o grande dia da final Como as finais do profissional estão começando cedo Eu vou agitar amanhã para trazer Primeira, segunda, terceira rodada Rodada do dinheiro E o vencedor Vou fazer vários conteúdos para vocês Então, já comenta aí embaixo Para quem vai a sua torcida Nesse final de semana No vídeo que eu postei ontem das duplas classificadas Então, valeu galera Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho das notificações Compartilhe com seus amigos e amigos Então, vamos ajudar o nosso canal O canal Luanzinho Sempre deixando vocês informados Esse foi um vídeo que eu trouxe Entre o Gera Guerra A dinastia Apolo Rocha Que não se classificou Nesse final de semana E o competidor Delvani Almeida Leta Apolo Silva Que está classificado Com as duas inscrições Representando Rancho Cavaleiro E o Ara Jabues Lembrando Que é em Frémigalim, Pernambuco No Parque Buenelon Onde tem E é considerado A melhor boiada Do Brasil Já pelo nome vocês sabem Buenelon Então, lá tem a especialidade disso Então, valeu Fico com o dia da senhora Amém, bom dia